Música Tá lourinho, lourinho, ó Ai, minhas costas Tá não, não ficou preto ainda Vou passar o último mais, não? Não ficou lourinho, o outro tá... Chama, chama, chama Passa de novo Sério mesmo? Olha que tarda Não ficou do jeito que eu gosto, ficou amarelado, velho Datei um pouquinho, vou passar Tem que ver uma toalhinha, amigo Toalhinha ou toalhona? Uma toalhona, só pra me secar Ela tem que passar assim, ó, no sol Pega lá, porque a raça tem que atrapalhar Não falou Tchau, tchau, tchau